Cara, se você quer acabar com o meu dia, é uma pessoa chegar de manhã no celular e fazer isso aqui, ó. Ô Vitor, você já fez isso? Ô Vitor, você já fez aquilo? Ô Vitor, como que anda o andamento disso? Olha, o meu grau de atenção é inacreditável, cara. Com certeza, quando qualquer pessoa der essa cutucada que eu realmente odeio, uma das coisas que eu mais odeio, sabe? Quando a pessoa me der essa cutucada, eu com total e absoluta certeza não vou atender assim, ó, é mesmo? Esqueci, hein? Olha, vou fazer. Aí eu fico de mau humor e respondo, não há necessidade de ficar me espetando, eu não esqueci. Cara, eu vou pedir um favor, quem tiver essa ideia estúpida, sabe, de ir lá e pá, você já fez isso? Como se estivesse estourando uma casquinha de ovo. Na moral, não faz isso de manhã não, porque senão eu vou perder o resto do meu dia de mau humor. Agora, já são seis pessoas, até aluno de curso, cutucando, perguntando sobre certificado. Quem acompanha meus vídeos... Ei, Valente, tudo bem? Você tá aí? Quem acompanha meus vídeos sabe muito bem que eu tô super atarefado, lotado, ao extremo de serviço. Eu mandando drone pra tudo que é aluno, aí baixou de 15 pra 11 chegando aqui em casa, eu falando, gente, manda pros alunos. Não, não, vou mandar pra você. Muitos dos alunos já estão recebendo bastante drone, mas... Eu cheio de coisa pra fazer, eu não esqueci de nada de ninguém, não. Não há necessidade de ir lá, espetar, não. Mas vamos combinar uma coisa. Algumas pessoas que são extremamente desesperadas, sabe, que acham que o mundo gira em torno só das suas necessidades e que outras pessoas não estão na frente. Então vamos combinar uma coisa. Quando tiverem essa ideia de dar esse espetado, faz isso à noite, porque de manhã estraga o resto do meu dia e eu tenho muito mais o que fazer do que ficar servindo de babá pra alguns de vocês que são desesperados e acham que há necessidade de cutucar, sabe? Isso eu reclamo direto aqui no canal. Muitos vídeos mesmo eu falo a mesma coisa e vocês estão se divertindo. Olha, a minha vida vai seguindo e vocês vão continuar sendo idiotas. Quando eu sumir, vocês vão caçar um outro pra vocês ficarem espetando. Vocês vão caçar sempre alguém pra vocês espetarem. E vocês acabam sendo como os retardados, impacientes. A pessoa fica com raiva, mas vocês continuam sendo retardados. Os que fazem isso, tá? Então, eu já pedi várias vezes, se precisar espetar alguma coisa, não espete com total certeza, eu não esqueci. Só não tive como fazer ainda. Os anseios, as suas aspirações, de gente que quer tudo pra ontem, gente impaciente, gente que não sabe esperar. Complicado, viu? Agora eu vou passar o resto do dia de mau humor, um dia que eu tinha uma porrada de coisa pra fazer, mais uma vez por causa de gente do Brasil. É, eu tô mudando mês que vem. Eu vou ver se em outro país a experiência vai ser um pouco melhor, porque aqui no Brasil, sinceramente, é quase impossível de se trabalhar tendo condições de saúde. pessoas impacientes, desesperadas. E outra, todo o planeta já sabe que eu não suporto essa espetadinha que vocês fazem. Então, aos idiotas, faz isso à noite, por gentileza, porque de manhã vai atrapalhar o meu serviço, mas atrapalha o andamento do serviço, atrapalha a entrega de drones de outras pessoas que souberam esperar. Tá? Então, vamos combinar. Olha os idiotas, se conseguirem entender o que é a diferença entre dia e noite, dá essa cutucada à noite, que aí eu já vou estar fazendo outra coisa, eu não vou estar trabalhando. Beleza?